O Senna vai explicar a volta. E a gente agora entra numa freada forte para o misto do circuito, curva mais lenta do circuito em segunda marcha, pois a esquerda no mergulho aqui, veja a potência, vai para a quarta e freada novamente, outra curva lenta em segunda marcha. A saída dessa curva vai para o mergulho, terceira, quarta, quinta marcha, com a curva bem difícil. Agora a freada para a entrada da subida da reta, em terceira marcha. Aqui, veja toda a potência, vai para a quarta, quinta e agora em terceira marcha. E aqui, completa, na volta do circuito em segunda marcha. Essa foi de arrepiar, para você que gosta de Fórmula 1, pela primeira vez na história da Fórmula 1, na história de uma transmissão.